Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje vamos fazer mais uma unboxing de calendário de advento do ano 2020. Hoje vou abrir convosco o calendário 2D da Rituals. Eu sou fã da marca Rituals, portanto eu este ano não resisti e quis comprar um dos calendários do advento deles. Eles têm o calendário 3D, que é o calendário de 90€ e tem o calendário mais pequeno, que é o calendário 2D, que é este aqui que custa 60€ e vale 120. Foi o que eu comprei, como fã da Rituals sou muito entusiasmada para abrir o calendário aqui convosco e ver se vale a pena ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, temos aqui o nosso calendário e então, como vos disse, eu comprei o calendário 2D e não o 3D. É assim, obviamente que o 3D vale muito mais e está muito mais bonito, mas eu vou-vos explicar antes de começar a abrir o calendário porque é que eu comprei o 2D e não o 3D. Primeiro, que é mais barato, ok? E eu não queria estar a gastar tanto num calendário. Segundo, em termos de rácio, o que se gasta para o que se recebe, eu achei que este valia mais a pena porque este custa 59,90, portanto 60€ e vale 120€, ou seja, ele vale exatamente o dobro do que se paga, certo? O 3D, que é lindo, maravilhoso, ok? Tem casinhas individuais para cada produto, com luzinhas, é todo um design, ok? É toda uma experiência, mas o 3D custa 89,90, portanto 90€ e vale tipo 150€, se não estou em erro. Ou seja, nós com o 3D estamos a pagar mais e estamos a receber menos do dobro do que estamos a pagar. Vale sempre a pena, obviamente. Ainda assim, achei que valia muito mais a pena este, porque este pagamos 60, recebemos o dobro. Óbvio que o 3D é lindo, maravilhoso também, mas achei que este era uma melhor poupança, se é que me entendem. E então vamos abrir o calendário sem mais demoros, eu tenho assim o calendário, que é absolutamente gigante, como vocês conseguem ver. E atrás tem a descrição de todos os produtos, que se eu precisar de auxílio, eu virei cá atrás. Meu Deus, corra. Ok, já está. Vamos tirar isto, isto depois tem, se não estou em erro, tipo uma capa, exato, tipo sleeve. E agora sim, vamos ter, vou pôr no chão, o nosso maravilhoso calendário, exato, que vem assim. It's so perfect! É muito, muito giro. Olhem lá se isto não é absolutamente maravilhoso. E é como se fosse tipo uma caixa, é tipo um saco, sabem? Daquelas coisas para transportar. Isto é top, ok? É muito, muito giro. E eu vou pôr, então, aqui deste lado, se ele se quiser aguentar em pé, eu creio que sim. Vamos chegar mais uma vez para este lado e vamos abrir o calendário. My friends, vai ficar assim e vamos então abrir o nosso calendário maravilhoso da Rituals e ver o que é que vem aqui dentro. Então, porta número 1 está logo aqui. Vem uma mini vela, logo para começar a dor. Eu adoro as velas da Rituals, óbvio que esta é tipo mini, mini, mini. E dá para experimentar os cheiros em casa, ver se gostamos, se não gostamos e depois, se quisermos, obviamente, compramos a grande. No entanto, eu gostava de conseguir tirar isto aqui dentro. Ok! Então, uma mini vela. Esta é da coleção privada, que é uma coleção muito mais cara e que tem fragrâncias que eu considero melhores. Que é a Private Collection, sim, da linha Savage Garden, desculpem. Esta, então, é uma vela de 25 gramas. Ora, porta número 2. Temos a porta cá em baixo e é uma das grandes ao comprido. Uau! Adoro! Eu adoro! Esta é, neste momento, esta é a minha linha favorita da Rituals e estou mesmo, seriamente, a pensar comprar produtos full size desta linha porque o cheiro é absolutamente maravilhoso. Portanto, muito satisfeita por ter os produtos que não são minis, by the way. Isto é a espuma de banho, que ele chama-se, na verdade, Foaming Shower Gel, mas ele é, na verdade, uma espuma de banho que é... Eu acho que é o meu produto favorito até da Rituals e é um tamanho até bem grande. Eu estava à espera que as espumas de banho fossem, tipo, bem pequenas. 50 ml dá para imenso tempo. Tulip and Jazz Japanese Yuzu. E, então, temos um gel de banho, daqueles de espuma que eu amo deles, de... Quantos ml é que isto traz? 50 ml. Porta número 3. Temos aqui, e é uma bem fininha. E diz que traz para ajudar a melhorar a qualidade de sono com... Uau! É um mist daqueles para pôr nas almofadas para ajudar a adormecer. E este é do Ritual of Jing. E, então, é um daqueles sprays para nós pôrmos nas nossas almofadas, que tem aquelas plantas e flores calmantes que nos ajudam a adormecer e a dar um cheirinho maravilhoso aos nossos lençóis. Adoro, por acaso. Olhem, já experimentei alguns mist destes e não fazia ideia que a Rituals tinha estes produtos. Portanto, olha, já vou descobrir aqui qualquer coisa nova. Eu adoro estes produtos. Não propriamente para usar na minha cama, porque eu, na verdade, sou uma pessoa muito fácil de adormecer. Mas, quando vou de avião viajar, isto dá-me imenso jeito. Então, este é o Ritual of Jing. E é o Deep Sleep Pillow Mist, com Sacred Wood, portanto, madeira sagrada, e lavanda, obviamente. Lavanda é sempre o ingrediente estrela neste tipo de produtos. Isto até é um tamanho bem grande, bem maior do que os outros todos, de outras marcas, obviamente, que eu já experimentei, mas, normalmente, estes sprays vêm em tamanhos bem pequeninos. Portanto, este até é um tamanho muito, muito, muito razoável. 20 mililitros. De seguida, temos a porta número 4, que está cá em cima. E isto é o quê? Oh, my God! É uma máscara de cabelo! Eu nunca experimento nenhuma máscara de cabelos deles. Oh, my God! Estou a adorar. Então, isto diz que é Oh Holy Night Mask. Portanto, máscara de noite. Olhem a tua máscara e repara o teu cabelo à noite enquanto sonhas com o Natal. Com os milagres da coleção Elixir, usa esta máscara hidratante de noite. Uau, adoro! Isto, então, são 20 mililitros. Então, esta é da Elixir Collection Overnight Hydrating Mask com óleo de argão e Shikashikai. Não. Shikakai. Acho eu. Vou-vos mostrar para vocês verem. Isto é um produto que eu não conheço, portanto, vai dar perfeitamente para experimentar. Porta número 5 está mesmo ao lado e é uma caixa. É uma caixa não, é uma porta gigante. Até acho que é a maior porta do calendário em texto, não estou em erro. E é um produto full size. Oh, my God! Eu abri a porta certa, abri a porta certa. I love it! Este, então, é o Rituals. Ritual of Ayurveda. Creme de mãos de recuperação para pele extremamente seca. Amo esta linha Ayurveda. Já tive mil vezes as espumas de banho deles. Eu já tive o creme de corpo deles desta linha. Top! Oh, my God! Eu estou super entusiasmada. Isto é um produto maravilhoso para vir na porta número 5. Oh, my God! Yes! Ok, então, tem aqui o creme. E este é o produto da porta número 5. É um produto full size. Porta número 6. Temos uma porta bem pequenina. Que está aqui. E que às vezes é um bocado difícil de abrir. Not gonna lie. Outra mini vela. É assim, são mínimas, ok? Mas são cute. E são das linhas privadas. E, ai, moquei o dedo. É assim, dá para experimentar e ver se os cheiros ficam bons na casa. E depois gostarem e compram as grandes. E esta, então, é da linha privada também. Que é aquela linha mais cara. E esta é a de Wild Fig. É assim, meio smoky. Gosto, gosto muito. E então, esta velinha absolutamente maravilhosa é o nosso dia 6. Dia número 7. Temos esta aqui embaixo. Um Wondrous Christmas. Deixa o teu interior brilhar com este Body Mist. Ritual of the Holly. Portanto, temos um Body Mist. Então, temos um Body Mist de 20 mililitros. E este é o Spring Love Happy Fine Body Mist. Ritual of the Holly. Com White Lily e Peach Blossom. Eu adoro pêssego. Portanto, eu acho que isto vai ser, literalmente, o meu estilo de coisas. É tão bom. Apaixonei-me. Oh, my God. Tem algo floral, realmente. Eu não identifico a Lily. Mas é capaz de ser. Não sei. É ótimo. Agora, porta número 8. É cá em baixo. Temos uma daquelas portas maiores. E esta é... É um produto que eu já tive em grande. E já tive neste também. Que é um creme do Ritual of Sakura. Que é aquela linha branca deles. Que é uma linha que eu adoro. Eu já tive várias coisas desta linha. Portanto, desta fragrância. E gosto muito. O creme é absolutamente maravilhoso. Portanto, são 70 mililitros. É para aí metade. Não, não é metade. Mas é tipo um terço. Vá, do grande. E isto dura séculos. Eu já tive deste assim, deste tamanho. E levei para viagens e deram-me um imenso cheiro. Eu adoro estes cremes. São tipo os body creams. Aqueles spots. São absolutamente maravilhosos. Os cheiros duram imenso tempo. São super hidratantes. Adoro. Então, este tem 70 mililitros. E é aquele cheiro de rice milk e cherry blossom. Portanto, flor de cerejeira. E leite de arroz. Dia número 9. Temos aqui. Ai, eu acho que isto é um produto para o homem. Será? Portanto, que é um daqueles produtos dois em um mesmo estilo de homem. Portanto, para lavar o corpo e lavar o cabelo. É tipo um body gel que dá para o cabelo e para o corpo. Eu não tenho certeza de existir a linha de homem, mas eu tenho quase a certeza que sim. Porque isto diz groomed to perfection. Groomed, tipo... Bem, se isto é um body wash, se é um gel de banho, eu posso perfeitamente utilizar. Certo? Certo. Ninguém me vai julgar desse lado, certo? Eu não vou julgar de certeza. Então, isto é com o cheiro Japanese Mint. Portanto, menta japonesa. E bambu orgânico. E são 70 mililitros. E é um gel de banho. Porta número 10. É uma porta mini, 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 mini. Um produto que diz twinkle, twinkle. Dá à tua pele uma aparência mais radiante com Holy Lotus. Portanto, Lotus divino. E flor da safrão. Será? Isto acho que é um produto anti-aging. Se não estou em erro. Pequeninho. Que eu não gosto de falar. Na verdade, é assim bem pequeno. É o Ritual of Namaste Glow Anti-Aging Ampole Booster. Portanto, é uma daquelas ampolas de 2 mililitros que vai dar um aspecto supostamente mais luminoso. E uma pele mais lisinha. Oh my God! Yes! Será que isto é bom? Pronto. Então, vem. Uma ampola unitária deste produto não sei quantas de glow. Que eu nem sequer sabia. Eu não sabia que eles tinham ampolas de antiguidade. Uau! Afitou-se-tada a tudo e eu não sabia. Dia número 11. É cá em baixo. E temos uma daquelas portinhas maiores. E, apá, eu estou a adorar o calendário até agora. Desculpa. Eu quero que vocês me digam agora que estamos quase a meio do calendário. O que é que vocês estão a achar. Digam-me abaixo nos comentários. Ok. Dia número 11. Então, temos uma harmonia de Natal com a linha Ayurveda. Que eu adoro. E que tem uma fragrância. Portanto, ai, é o óleo. Oh my God! Eu estou para experimentar nos óleos da Rituals há tanto tempo. É. Quando eu falo do gêjo, as espumas gel de banho da Rituals. Um monte de gente já me falou dos óleos de banho da Rituals. E eu ainda não comprei. E é agora que eu vou experimentar. E então, temos um óleo de banho da linha Ritual of Ayurveda. E então, este é com Indian Rose e Sweet Malmute Oil na mesma. 70 ml. É daqueles produtos que eu estou mortinha para experimentar há tanto tempo. E 70 ml. É um tamanho super bom. Eu adoro a Rituals. Mas, claramente, senão não tinha comprado o calendário. Mas eu estou a adorar isto. Porta número 12. Temos a porta cá em cima. E traz, então, eu já sabia que isto vinha. Isto para mim é daqueles produtos que dão sempre, sempre jeito. Às vezes acho um bocado inúteis em calendários. No entanto, eu acabo sempre por utilizar. Porque como vocês sabem desse lado, eu uso muito autobronzeador. E estas luvas, muitas das vezes, são as minhas... Os meus salva-vidas para me esfoliar, tirar os restos de autobronzeador que já tinha no corpo e voltar a pôr um novo. Portanto, obviamente, temos uma luva esfoliante para o bem full size. A porta número 13 está aqui em cima e é mais uma mini vela. E esta também é da linha privada. Eles devem ter posto, literalmente, todas as minis velas das linhas privadas. Green Cardamom. É ok. Não é de todo. Das três que saíram até agora, esta é, se calhar, a que eu menos gosto. No entanto, é... Estas linhas privadas são tão elegantes, estes cheiros. Este eu diria que é mais aquele cheiro tipo chargotel, meio tipo fresco e limpinho. Que eu gosto. No entanto, nesta altura do ano, eu gosto de coisas mais quentes, tipo as outras duas. Porta número 14. E este é um Radiant Duo. E diz que é do Ritual of Karma e é um gel de banho, será? Bath and shower gel, ok. Então, isto na verdade vai poder ser para banhos de imersão ou para... Dush. Parece-me a mim. Ah, o meu está babado. Ele parece cheio, mas como vocês vão conseguir ver, ele está babado. Cheira super bem, por acaso. Esta fragrância eu não conhecia. Pronto, eu acho que, pelo que eu estou a perceber, isto dá para utilizar tanto no Dush, como podem utilizar como espuma para o banho e como conseguem ver a minha está toda babada. Tive azar, mas pronto. Não está vazia, pelo menos. Porta número 15. Temos uma porta fininha, mas longa. Não. Mudei de ideias. Este sim é o produto inútil do calendário. Vamos lá ver. Há sempre um produto inútil nos calendários. Este é este. Que é uma Lima. Full size. Pronto. Lá está. Eles têm sempre, em todos os calendários, seja de que marca for, têm sempre que pôr aquele produto para encher chorices. Sabem? Pronto. Este é o produto encher chorices. Porta número 16. Está cá em cima. E vamos ver se é um bocadinho melhor do que a porta número 15. Também não é difícil. Acho que aquele foi mesmo o produto para encher chorices. E tinha razão. É bem melhor. Então, este é um sabonete da linha Ritual of Sakura, que é, lá está, uma daquelas linhas que eu adoro. Rice Milk e Cherry Blossom. E então, isto é uma barra. Soap bar. Portanto, é um sabonete em barra, que eu adoro. E o cheiro é maravilhoso. Adoro, adoro, adoro. E são 25 gramas. Porta 17. Temos outro. Será que isto é a mesma coisa? A Christmas Glow. É mais uma daquelas ampolas. No entanto, eu acho que este é o outro diferente. Portanto, a outra era Glow e Antidade. E este é só Antidade, acho eu. Será que isto é a mesma coisa que a outra? Onde é que eu vou abrir a outra? Espera aí. Eu agora tenho que descobrir este mistério. Será que eu à bocada abri a ampola errada? Não, peraí. Está aqui. Número 10. É a mesma coisa? Fito Love Namaste Glow Anti-Aging Ampola. Ok. Então vem outra ampola no número 17. Ok. Produto número 18. É Miracle Wipes. Toalhitas. Oh my God, isto é enorme. Olha o que está a sair daqui. Uma porta absolutamente minúscula. Saiu este sacalhão. Sacalhão. Ou seja, ok. Yes. Obviamente não é full size, mas isto deve ser, portanto, metade. Porque normalmente temos 20 toalhitas e isto terá as 10 toalhitas. E é daquelas toalhitas biodegradáveis. Yes. Que removem maquilhagem até à prova d'água. Ritual of Namaste Natural Skincare Purify Biodegradable Cleansing Wipes com Moringa e Holy Lotus. Será que eu vou trocar as minhas toalhitas da Simple por estas? Isto tem todo o potencial. Estão, tão satisfeita com este produto? Eu nem sequer sabia que a Ritual tinha estas toalhitas assim, tipo, biodegradáveis e retirava a maquilhagem toda até à prova d'água. Oh my God. Rituals. Porta número 20. Where is porta número 20? Está aqui. Temos mais uma mini vela. Se não fossem da coleção privada, eu iria ficar chateada com tanta vela. Pronto. Esta é mais uma da linha privada. Eu acho que eles devem ter posto literalmente todas as velas das linhas privadas aqui dentro. Black Wood. Uh! Isto é mesmo daqueles cheiros amadeirados, smoky, orientais, fortíssimos. Não é de todo o meu estilo de cheiros. É forte. Black Wood. Pronto. Eu não sou nada destes cheiros woods e não sei o quê. No entanto, eu consigo apreciar que é envolvente. Acabei de me perceber que saltámos a porta número 19. Passámos da 18 para a 20. Portanto, vou abrir a porta número 19. Desculpem. Está aqui em baixo e é mais uma espuma de banho. Estou sempre satisfeita com espumas de banho porque é literalmente o meu produto favorito da marca. E esta eu também já tive em grande que é a Ritual of Karma Holy Lotus e Organic White Tea. Pronto. Isto é um dos meus produtos favoritos deles. Já tive praticamente todas as fragrâncias no full size. E então temos um tamanho de 50 ml. Ok, agora sim vamos para o número 21. O número 21 está ao lado do 19 e temos mais uma espuma de banho. Eu não fico nada chateada porque, pronto, como acabei de repetir, é um dos meus produtos favoritos. E esta é a Ritual of Jink. E é a Relax Calming Foaming Shower Gel. Portanto, o Lotus Sagrado e o Juju são também 50 ml. Portanto, se não estou em erro, esta já é a quarta espuma. Portanto, 4 belas e 4 espumas. Porta número 22, temos o esfoliante. Finalmente, finalmente, um esfoliante. As Rituals têm esfoliantes maravilhosos. E este é da linha Happy Buddha, que é uma linha de laranja, se não estou em erro, ou tangerina, que é tão fresquinha, é tão boa. Este é o Energizing Shower Scrub com laranja doce e cedar wood. Portanto, madeira de cedro e laranja doce. E então é o esfoliante e tem 70 ml. Eucaliptos, portanto, é um tamanho absolutamente maravilhoso. Estamos a chegar ao fim. Porta número 23 é um body cream também, portanto, daqueles de pote. E temos exatamente o mesmo tamanho com o branco. E este é o Ritual of Amame, que é tão refrescante. Eu, um dos meus géis de banho favoritos deles é desta linha, porque é tão fresco. Isto é com eucalipto, é maravilhoso. Este, então, é o creme. O creme eu acho que ainda não tive. Eucaliptos e rosmarinho. É absolutamente maravilhosa esta fragrância. E o gel de banho desta linha, para quem tiver curiosidade, é daqueles que vos deixam a pele fresca. E mesmo energizada. Ok, e por fim só nos falta a porta número 24. Porque eu nem sequer estou a encontrar. Ok, está aqui. O que é que será que vem na porta número 24? Ok, por acaso, é assim. Eu adoro as espumas de banho, mas eu estava à espera de algo mega exciting. Que eu acho que foi um bocado... Podiam ter dado algo diferente para a última porta. Costuma ser aquela porta onde as marcas dão tudo. Pronto, é mais uma espuma de banho. Vai com o número 23. Portanto, o 23 e o 24 complementam. O 23 é o creme e o 24 é a espuma. As duas da mesma linha, aquela de eucaliptos maravilhosa. E, então, este foi o último dia do calendário. E, pronto, é isto o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários se compraram algum dos calendários da Ritual. Se compraram este 2D ou se compraram o 3D e se gostaram... O que é que gostaram deste calendário? Gostaram ou não gostaram? Eu, honestamente, acho que o calendário vale imensa pena. Obviamente que têm que ser fãs da marca. É um daqueles calendários que é só de uma marca. Portanto, têm que ser fãs da marca. Ou, pelo menos, se não são fãs, têm que querer experimentar muitos produtos da marca. Até acho que vem uma boa variedade de produtos. Vem aqui alguns que eu não conhecia, nem sequer sabia que eles tinham. Portanto, estou muito entusiasmada para experimentar. Achei que as 4 velas minis, se calhar, foi um bocado demais. E os 4 ou 5 Gs de banho, embora sejam o meu produto favorito e o produto best-seller, acho eu deles. Acho que também foi um bocado demais. Principalmente, e vocês já perceberam, o número 24 para mim foi um bocado uma desilusão. Só porque o dia 24 costuma ser aquela... Uma coisa mega diferente. Costuma ser assim mesmo para surpreender. E, na verdade, o produto 24, portanto, foi um produto igual aos outros dias de todos. Portanto, embora seja um produto que eu gosto muito, achei que o dia 24 foi um bocadinho... Deixou um bocadinho a desejar. No entanto, é um calendário que eu acho que vale mega a pena. Custa 60€, vale 120€. Portanto, para mim, está mega aprovado. E eu estou muito entusiasmada por experimentar todos os produtos que vêm no calendário. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.